Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Game, se você ainda não é inscrito no canal, gostando do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar seu like de cá o vídeo pra algum amigo, e você que já é inscrito, deixa o like logo no começo pra tá ajudando a gente. Bom galera, e hoje a gente vai falar sobre essa página super conhecida aí da gente, né, que tá acompanhando o game desde quando ele foi anunciado lá no ano passado, e também sobre algumas respostas que a Riot deu pra galera que, enfim, para as dúvidas que a galera tinha durante o Alpha, mesmo a galera que só tava assistindo, e também a galera que tava jogando, eles fizeram um compilado das dúvidas e responderam 18 delas, eu não vou mostrar todas, vou deixar o link pra quem quiser conferir, e vou trazer apenas as mais relevantes e também, enfim, fazer um compilado com todas as perguntas que foram feitas. Se alguma das perguntas te interessasse, acesse o site pra ver as respostas. Bom, e por que a gente vai falar dessa página aqui, cara? Muita gente tá considerando com, enfim, o final, né, já que a Alpha acabou, acabou agora o dia 26, que esse escrito aqui, ó, inscreva-se para receber atualizações do beta aberto, significa que um beta aberto está próximo de vir, cara. E analisando os vídeos antigos do canal sobre o Wild Rift, lá do começo do ano, e analisando as imagens que eu pegava e tudo mais, isso tá escrito desde aquela época, tá? Então, não há uma exatidão, a gente, sim, considera que virá uma beta, tá? Nos próximos dois meses, mais tardar possível, ou então, se não vier uma beta nos próximos dois meses, acreditamos que já vai sair o jogo direto, já vai ser lançado pra todo mundo, tá bom? Mas isso aqui, ó, inscreve-se para receber a atualização do beta aberto, já é algo que tá escrito desde lá do ano passado, e isso é um aviso que não tem tanta relevância pra gente, enfim, comprovar e especular de que realmente vai vir uma beta por causa disso que tá escrito aqui. Claro que isso aqui é um pré-registro, e claro, depois da Alpha, vai lá, você que tinha perdido acesso ao game, né, o seu celular tinha ficado incompatível, vai lá conferir, porque muito provavelmente o seu celular já é compatível com o pré-registro novamente, isso se ele não tá, não manteve o pré-registro depois que a Alpha acabou, tá? Então, pode ficar sossegado, se você ainda tá pré-registrado, isso aqui não é tão importante assim, isso aqui não quer significar tanta coisa, já que é algo que tá escrito já faz algum tempo, tá bom? Bom, galera, e aqui no Twitter do Wide Rift Brasil, eles deixaram linkado o site que eu vou ler agora pra vocês, não vou ler todas as questões, eu vou ler a questão e a resposta de 3 apenas, 3 dessas 18 perguntas que foram respondidas, mas eu vou ler as 18 perguntas que foram feitas, e se uma delas te, enfim, te despertar curiosidade, você vai no link que eu vou deixar na descrição pra saber qual foi a resposta exata da Riot, tá bom? Bom, aquele link nos leva pra essa página e vamos ler aqui, cara, pergunte qualquer coisa, Wide Rift, né? Bom, quais foram as perguntas? Eu vou mostrar quais foram as listas de perguntas que eles, Riot, escolheram pra tá respondendo, e depois eu vou escolher 3 aqui pra mostrar quais foram as respostas, 3 que eu considero, sim, importante, ou mais popular, importante, assim. Bom, vamos às perguntas. Por que o jogo ainda não tem certa função? Porque o visual e a jogabilidade de alguns campeões são diferentes da versão de PC, pode ver que as respostas são longas, por isso que eu não vou ler todas. O Wide Rift influenciará o LoL de PC, por exemplo, no balanceamento bem sucedido de um campeão, e vice-versa o LoL de PC pro Wide Rift. Há uma lista de quantos campeões serão lançados. Quais foram os campeões mais difíceis de adaptar a versão para dispositivos móveis? Cadê o teleporte? Por que as partidas duram apenas 15 a 20... de 15 a 20 minutos, melhor dizendo. Por que o minimapa apresenta lag? Por que o mapa do Wide Rift é espelhado? O Wide Rift traz skins e campeões exclusivos. Como serão as ranqueadas? Por que o sistema do Wide Rift é diferente da versão de PC? O jogo parece ótimo em termos de mapas, personagens e gráficos, mas como o sistema de denúncia funcionará e quais serão as punições? Haverá eventos sincronizados entre a versão de PC e o Wide Rift. Como a Riot desenvolveu os controles, vocês pretendem adicionar controles por toque. Vocês pensam em adicionar chat de voz? Por que os criadores de conteúdo tiveram acesso ao jogo antes dos jogadores? O jogo contará com uma ampla variedade de configurações, como mover ou mudar posição das habilidades? Vocês pretendem adicionar dublagem para cada país e servidor do jogo? Ou o inglês será padrão, como em outros mobas para dispositivos móveis? Bom pessoal, e uma das que eu escolhi foi justamente essa última. Eles responderam que já estão trabalhando na dublagem do jogo, infelizmente por conta da pandemia, não conseguiram gravar a dublagem em português para a Alfa Regional, mas a gente pode esperar mais idiomas quando o jogo for lançado sim, para as próximas rodadas de testes, nem para quando for lançado. Então se sair uma beta, nas próximas betas muito provavelmente já teremos o lolzinho dublado, tá? Bom, uma outra que eu também achei importante é essa opção de mover ou mudar posição das habilidades. Eles responderam o seguinte, Vamos oferecer mais opções nesse sentido, numa fase posterior do desenvolvimento. Sabemos que telefones e mãos têm tamanhos distintos, isso pode fazer com que as distribuições de botões do AdWords não sejam o ideal para alguns jogadores. Além disso, muitos têm suas próprias preferências vindas de outros jogos. Não será possível mover absolutamente tudo na tela, mas queremos garantir que você possa personalizar a experiência para que jogar seja algo parazeroso. O que eles finalizam aqui dizendo, né? Então vai ser tipo aquela coisa, colocar o mapa para um lado, essas coisas que já tem em outros MOBAs, eu acho, tá? Enfim, colocar às vezes um botão de... Não do HUD, eu acho, mas por exemplo, um botão de feitiço em um outro canto da tela, para ajudar, afinal, como eles falaram, existem mãos de tamanhos diferentes e também existem aí telas de celular de tamanhos diferentes e você poder personalizar isso pode facilitar a sua gameplay. E para encerrar essas três perguntas que eu escolhi aqui, se alguma das outras perguntas despertou sua curiosidade, acesse o link que eu vou deixar na descrição para você saber qual foi a resposta dessa pergunta. E a décima terceira é aquela pergunta que é questionado se a versão de PC, o LOL de PC e o AdWrift vão ter eventos juntos, assim, alguns eventos às vezes para alguma skin ou algo do tipo, e eles respondem que sim, né? Em momentos específicos do ano, vamos buscar formas de colaborar com as outras equipes da Riot para celebrar grandes momentos juntos. No entanto, é importante notar que, mesmo se sincronizarmos eventos com o LOL de PC, nosso conteúdo pode ser diferente. Queremos oferecer formas únicas e empolgantes para que vocês aproveitem cada evento no estilo Wild Rift. Então, pode ser algo baseado, similar, ou pode ser um evento, assim, de toda a Riot, que, por exemplo, no Valorant vai ter uma premiação, e no LOL de PC outra, e no Wild Rift uma outra, entendeu? Mas todas fazem parte do mesmo evento, né? Então é isso, rapaz. O Alpha acabou, a gente vai esperar chegar uma beta. Eu suspeitamos que sim, virá, apesar daquela página que eu mostrei no início para vocês não ter relevância para comprovar exatamente isso, porque aquilo já estava escrito desde o começo, lá, desde quando anunciaram o game. Porém, a gente acredita que sim, virá uma beta. E se alguma dessas outras perguntas que eu falei aqui, que foram respondidas pela Riot, mas eu não trouxe no canal para o vídeo não ficar tão longo, se despertou sua curiosidade, acesse pelo link da descrição, que você vai ficar sabendo qual foi a resposta. Eu vou ficando por aqui, disse para mim se você está ansioso, disse para mim se já liberou aí o seu pré-registro, que estava sem, né? Enfim, estava incompatível com a Alpha, mas como acabou a Alpha, disse para mim e se voltou ao normal para vocês. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, tamo junto.